Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, axé meus amores Gratidão, gratidão, gratidão sempre Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa Bem-vindos inscritos, os não inscritos, os visitantes, muito prazer Meu nome é Regiane, aproveita que você está aqui no canal Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificação E dar um joinha pra gente, pro crescimento do nosso canal E um agradecimento a nossa espiritualidade Gratidão, gratidão, gratidão Vamos lá meus amores, dia do ser de cruz de vocês Sentimentos, pensamentos, atitudes Vamos saber o que está acontecendo na vida dele e na vida dela, né? Gratidão, gratidão Escolho os montinhos de vocês O primeiro montinho com a Maria Farrapo com o coração dourado E o coração rosê com Dama da Noite Escolho os montinhos de vocês Meus amores, vocês podem ver os dois montinhos? Pode, porque pode ser um complemento com a outra, tá? Lembrando a todos vocês que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva Possa não ressoar com vocês neste momento O que não ressoar, solta pro universo Caso vocês queiram ver outros vídeos, tá? Tem bastante vídeos na playlist Como meus vídeos são totalmente intuitivos e atemporais Então, meus amores Pode vocês verem a qualquer dia, a qualquer horário Que está valendo o jogo pra vocês, tá? Caso vocês queiram uma consulta somente com a sua energia de vocês Uma consulta particular É só me chamar pelo WhatsApp Uma consulta completa tem que marcar de horário Pra uma pergunta é R$25,00 E três perguntas no pacote promocional de R$50,00, meus amores É só vocês me chamarem pelo WhatsApp e marcarem Aqueles que estou ainda, que vou responder ainda Não precisa ficar me chamando, tá? Porque como eu estou com a agenda lotada A consulta de vocês vai indo lá pra trás, tá? Então, como é muita consulta Eu tenho muito recado pelo WhatsApp, tá? Eu acabo não vendo as consultas de vocês Então, deixe que eu chamo vocês Tá demorando de dois a três dias pra responder Tá bom, meus amores? Mas lembrando a vocês que eu vou responder a todos, tá? Gratidão, 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 axé Me sigam lá no Instagram Arroba adoradores.taroti Tem o T no final E no TikTok Arroba adoradores underline taroti Tá? Gratidão, axé Vamos lá, meus amores? Escolher os montinhos de vocês Vamos começar aqui com a Maria Farrapo Deixa a Dama da Noite aqui E vamos começar com a Maria Farrapo No coração, tô olhado Gratidão Olha o avião aí Não tem como, tá, meus amores? Quando passa avião Eu moro numa rota de avião aqui, meus amores, né? Então, não tem como, tá? Passa avião, helicóptero E acaba dando interferência no áudio aqui pra vocês, tá? Alguns de vocês já me reclamaram Mas não tem como Não tem o que fazer Tá bom? Gratidão, gratidão, axé Vamos lá? Hoje é quarta, né? Quarta do ser a ser de cruz de vocês Eu tô até me perdendo no tempo Gratidão, 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 axé Peço licença agora Eu vou ajudar a guarda de todos os meus consulentes Escritos e não escritos Peço licença também As minhas meninas Maria Navalha e Maria Rosa Todas as entidades que estiverem aqui Toda a igreja é buracigana Gratidão, trago o ser a ser de cruz de vocês aqui Fale o nome dele, fale o nome dela E vamos trabalhar a lei da atração Gratidão, gratidão, gratidão Tchau Olha Tem um ser a ser de cruz aqui de vocês Meus amores Que tá passando por muitos obstáculos Tá? Na vida Não só hoje É direto Tá? Porque quem vem me falar aqui Em primeiro lugar É Xangô Caô, cabecilho e meu pai Tá passando por obstáculos Principalmente por dinheiro Tá? Uma situação financeira ruim E aqui, meus amores Me trazendo uma pessoa Totalmente desequilibrada Uma pessoa Sabe aquela falta de fé Da pessoa? Ela quer continuar Quer Quer O renascimento Quer novidades na vida Sabe? Mas a espiritualidade Sempre trazendo Um obstáculo pra ela Tá? Uma pessoa, meus amores Que pensa em vocês Pensa Ó, não esqueceu vocês ainda não, tá? Se vocês pensam que essa pessoa aqui Esqueceu vocês Não esqueceu Tá? Ela pensa ainda em vocês O sentimento dela, meus amores É um sentimento de dúvida Tá? Sabe aquela dúvida? Eu vou procurar Ou não vou procurar Será que eu fiz bem pra ela? Será que eu fiz mal? Sabe? Então, meus amores A espiritualidade já sabe Que fez mal, né? Mas é aquela pessoa Tão orgulhosa Né? Que ela Acha que não fez mal pra vocês É uma pessoa que ainda Culpa vocês Por uma situação aqui Tá? Uma pessoa que culpa vocês Aqui pode ser vai e volta Tá? Aqui também pode ser triângulo E toda vez que tá com vocês Aí acaba brigando Vai embora Depois aparece É... Sabe, meus amores? É aquele negócio Eu sempre quero iniciar Eu quero sempre novidades Eu quero sempre começar Mas a espiritualidade Ele mal sabe ela Não é que essa provação Vai continuar Tá? Uma pessoa muito adepta A Exu, né? A Exu me ajuda pra isso A Exu me ajuda pra aquilo Se eu fosse essa pessoa Eu não pedia mais nada Pra Exu, não Tá? Ó Uma falta de fé Uma pessoa totalmente desequilibrada Uma pessoa sempre triste Uma pessoa insatisfeita Sempre querendo recomeçar Uma coisa que eu vejo aqui Tá, meus amores? É um ser e uma ser de cruz De vocês sozinhos Tá? Aqui eu não vejo com outra pessoa Tá? Não vejo Gratidão, universo Vamos lá? Vamos pegar aqui A energia dele Ou dela pelo osso Gratidão Gostaram da minha toalha, meus amores? Ai, eu amei Foi minha vizinha que me deu Olha Gratidão, né? Vamos lá? Axé É uma vizinha meia bruxinha também Tá, meus amores? Então, né? Ela vê as coisas Ela vai me dando Gratidão Vamos lá? Olha As coisas não estão acontecendo, né? Uma pessoa devagar As coisas estão acontecendo muito devagar Pra ele, pra ela, né? Por quê? Por causa dos obstáculos, tá? Olha A totalidade Sabe aquela pessoa, meus amores Que é naquele orgulho Mas usa as pessoas como muletas Vai se jogando pra cá Vai se jogando pra lá Vai fazendo isso Sabe? Sempre numa ajuda Uma pessoa que pede muita ajuda pros outros aqui, tá? E pede ajuda Ai, Deus Se vitiminizando Deus pediu pra me falar com você Ai, olha Exu me mandou um recado Que eu tenho que falar com você Olha Exu me mandou um recado Que você Tem que me emprestar Que você tem que me ajudar É uma pessoa assim, tá? E ó A repressão Olha o sentimento dessa pessoa como tá A roda da fortuna Totalmente desequilibrado E espiritualidade trabalhando, tá? Nesse ser Essa ser de cruz de vocês Vocês estão bloqueados, né? Meus amores Olha Vocês estão bloqueados Olha que Navarro tá falando aqui pra mim Se vocês estão bloqueados Essa pessoa vai achar um jeito De desbloquear vocês Ou de vir atrás de vocês Pra pedir uma ajuda Tá? Falando Olha Deus me mostrou em sonho Isso que tá acontecendo isso Sabe aquela desculpa? De querer usar vocês Pra amuleta de novo? Tá? Esse aqui Essa daqui Querendo arrumar uma desculpa Pra chegar perto de vocês Sentimento Eu não vejo, tá? Não vejo Mas tá numa cobrança, né? Gratidão Uma pessoa que vai entrar em contato Pedindo ajuda Pode pedir ajuda financeira também, tá? Amor aqui, meus amores Não tem, tá? Como eu falei pra vocês Não vejo, tá? Porque é uma pessoa totalmente desequilibrada Ó A harmonia Exu Porteira A entrega Pombogira Menina E a satisfação Pombogira Maria Quitéria A pessoa vem atrás de vocês Pra pedir uma ajuda aí Gratidão Sabe aquela pessoa Que tá insatisfeita Precisando de paz Harmonia Também precisando De uma situação financeira Pra ajuda de alguma coisa Mas vem atrás, tá? Vamos ver Que navalha Ah, não Eu cortei errado Era pra cortar igual a Calunga Vamos lá Ela entrou no lugar da Calunga Eu falei de situação financeira A moeda Eu falei, né? Vai vir aqui pedir ajuda, tá? Principalmente financeira Espiritualidade Aqui falando pra vocês Olha Tá? Que essa pessoa vai vir Dando uma clareza, né? E a corrente, ó Uma pessoa que segura vocês, tá? A energia de vocês Uma pessoa que vai falar Que nunca esqueceu vocês Que vocês já ajudaram Se vocês poderiam ajudar de novo Né? Mas essa pessoa Possa até te falar De sentimentos, meus amores Mas eu não vejo Sentimentos aqui, tá? Vamos ver o que Maria Farrapo Fala pra gente Gratidão Laroiê, moça bonita Salve suas forças Aí, meus amores O livro habita de vocês, tá? Se vocês vão aceitar Essa pessoa Pedindo uma ajuda ou não, tá? Aí fica aí Com vocês A pessoa tá Numa justiça do espiritual Olha aqui, ó Primeira carta que já saiu Olha que Farrapo Tá falando Aqui se faz Aqui se paga, meus amores Toda ação Tem uma reação E a espiritualidade Deixando essa pessoa Na transformação Nem transformação Aqui eu vejo No julgamento Essa pessoa Tá passando Dificuldades mesmo, tá? E vai vir atrás de vocês Pedindo ajuda Essa pessoa Pode ver que vocês estão bem Pode sentir que vocês estão bem Tá? Vai vir falar De um amor Amor do passado Né? Que sentia por vocês Tá? Pra tentar aí, ó Chegar até aí No gatilho de vocês, ó A luva Passado E amor Perdido Pessoa intermediária Se ferrou com a pessoa Intermediária aqui, né? Vocês, consulente Não importa se é homem Se é mulher Traições Grande amor Morte ou alguém que foi embora Essa pessoa voltando, tá? Vocês lembram que eu falei pra vocês Que aqui é uma pessoa que Pode estar sem ninguém aqui, ó Pessoa intermediária, ó Já foi embora, tá? Não aguentou, tá? Traiu, ó Acho que ela deve ter pego Ou a Ratazana Pioreta O Zé Bostinha Pegou alguma traição, tá? Por isso que a pessoa Tá aqui, ó E a pessoa passando Por problemas financeiros E vindo atrás de vocês Aí por uma ajuda Essa pessoa Eu posso falar assim Pra vocês Que terminou com essa Com essa Com essa Ratazana Pioreta Esse Zé Bostinha Por causa de vocês Que viu que amava vocês Meus amores Fiquem espertos Numa situação aqui, tá? Não vejo amor Mas eu vejo traições aqui Tá? E essa pessoa Possa vir atrás de vocês Numa traição Tá bom, meus amores? Gratidão Gratidão Axé Não dá pra confiar, né? A pessoa não muda Sabe quando eu sempre falo pra vocês Que só existe uma transformação na pessoa Se a pessoa quiser Todos nós temos o livre-arbítrio E a pessoa não quer mudar Gosta de ser assim, né? Porque ela vai pedindo pra um Vai pedindo pra outro Pede pra outro, né? E assim vai enchendo o saco, né? O saco dele, né? Ou dela, né? De coisas, né? É, meus amores Papai Noel, né? Vai lá e vai enchendo o saco Quando abre o saco Não tem nada É assim Letrinha K As letrinhas são As letras iniciais do ser A ser de cruz de vocês Tá? Possa ter as letras de vocês também Não deu nesse montinho da farrapa As letras Não tem problema Não fiquem tristes, tá? É uma complementação Letrinha F Letrinha R Letrinha L Letrinha Q Letrinha U Letrinha N Letrinha M Letrinha O E letrinha S Mais uma Letrinha H Beijo, meus amores Gratidão Meus amores A Navalha tá me mostrando aqui Uma pessoa que tem um problema na perna Tá? Posso ser Pode ser o ser a ser de cruz de vocês? Pode Ou também como pode ser de vocês, tá? Uma ferida que abriu na perna Alguma coisa Uma espinha Não mexe, tá? Vai lavando isso com anil Tá? Com banho de anil que eu tô dando pra vocês Se for isso com vocês, tá? Agora, se for lá com o ser a ser de cruz Deixa ele Tá, meus amores? Um problema na perna Uma ferida Alguma coisa, tá? Assim, nesse estilo que eu tô falando pra vocês É magia, tá? Magia de outras pessoas Aqui possa ter magia de... Família, tá? Amigos e contatinhos, tá? Toma muito cuidado Tá? Já vou avisando vocês aqui Uma pessoa com uma ferida na perna Gratidão, universo Aí, se vocês sabem que o ser a ser de cruz tem essa ferida Tem um problema na perna, né, meus amores? Vocês já sabem que é com ele, tá? Ou com ela Gratidão, gratidão Pegar aqui o meu... Vamos pro segundo montinho aqui Achei, segundo montinho aqui de Dama da Noite Gratidão Vocês gostaram da minha plantinha? Coloquei aqui, ó Não sei se tá dando pra vocês verem, ó A minha mini espada de São Jorge Vai ficar aqui na minha mesa agora Gratidão, gratidão, gratidão Dia do ser a ser de cruz de vocês Trago o ser a ser de cruz de vocês aqui pra mesa Fale o nome dele, fale o nome dele E vamos trabalhar a lei da atração Gratidão, gratidão, gratidão Axé Eita Não tá dando pra vocês verem que tá lá atrás Vou tirar de novo Meus amores Nesse mês eu tô colocando poucos vídeos pra vocês, tá? Porque eu tô com um problema no nervo ciático, né? Como eu já falei Mas ainda tá doendo, tá? O médico falou que realmente demora, né? Pra dor passar, né? E eu vou ter que fazer acupuntura, fisioterapia Uma hora vou ter que fazer um monte de coisa, né? Pilates Justamente por causa desse nervo ciático De eu ficar sentada horas e horas e horas Jogando aqui nas consultas particulares, né? Mas gratidão que eu tenho as consultas, né? Meus amores Que a espiritualidade fala pra vocês, né? É que o nosso corpo, nós somos humanos, né? Meus amores Então o corpo fala, né? A mente tá bem O espiritual tá bem Mas o corpo fala, né? Gratidão Por isso que a espiritualidade Colocou os médicos, né? Aqui na Terra pra cuidar da gente, né? A espiritualidade cuida do nosso espiritual E os médicos estão aqui pra cuidar da nossa carne, né? É, meus amores Me desculpem Ontem eu já nem trouxe vídeo pra vocês, tá? Mas... Vamos ver se mês que vem ainda... Eu tô bem melhor, tá? Eu continuo com a minha saga de vídeo pra vocês Cinco, seis vídeos por dia, né? Que vocês gostam, né? Gratidão, gratidão O axé Pense nele, pense nele Vamos trabalhar a lei da atração Gratidão Agora foi Eita, Lele Chegou aqui, ó Chegou aqui na nossa mesa Ah, meu Deus A falsidade pura Uma pessoa falsa Vocês podem estar rodeados aqui de pessoas falsas, tá? Toma muito cuidado, vocês Meus amores Essa pessoa aqui de vocês Esse ser, essa ser de cruz de vocês Olha Foi livramento, tá? Que essa pessoa foi embora da vida de vocês Pensamentos Essa pessoa até pensa Essa pessoa pensa em voltar ainda, hein? Essa pessoa pensa em voltar ainda Tome muito cuidado Porque essa pessoa vai vir falar pra vocês que mudou Só que ela não mudou Ela continua Escondendo as coisas de vocês, tá? É uma pessoa que vai voltar Toda numa lábia Querendo iludir vocês de novo, tá? Falando que a espiritualidade trabalhou na vida dele, na vida dela Mas é uma pessoa, meus amores, muito falsa É uma pessoa que usa muitas máscaras É uma pessoa que é totalmente bipolar Tá, meus amores? Aqui é uma pessoa que cada hora Ela é um personagem Eles usam esses personagens, tá, meus amores? E quando a gente fala pra alguém de fora Ninguém acredita, né? É, ninguém acredita A culpada é sempre a gente Porque pra eles, meus amores Eles não são culpados de nada Eu tô falando aqui de narcisista, meus amores Tem muitos canais aí agora, né? Um shake que deu no YouTube, né? Que aparece que a espiritualidade tá tirando as máscaras deles Ainda bem, né, meus amores? Que a espiritualidade tá mostrando os demônios que eles são, né? E muitos canais agora falando de narcisista Mas o meu canal já tem dois anos aqui, tá? E logo na primeira tiragem já deu narcisista aqui, né? Desde o começo Desde o começo Acho que eu já abri o canal realmente pra espiritualidade Falar pra vocês quem é quem aqui Vocês podem passar, meus amores Ou estar passando até por casamentos, namoros Família, amigos, narcisistas E vocês falando assim Ah, é normal Daqui a pouco amanhã ele muda Ela muda Eles não mudam Eles gostam de ser assim Tá? Ó Eles gostam de ser assim São traidores Uma pessoa que fala Ou falava pra vocês, meus amores Que tinha muitos ciúmes de vocês Não é ciúmes aqui É posse, tá? E a posse É uma pessoa que separa vocês de todo mundo Só pra ficar com ele Porque ele quer sugar Só ele quer sugar vocês Só ele ou ela quer sugar vocês Vocês estão lidando aqui com narcisista puro psicopata Tá? Por quê? Porque é uma pessoa muito negativa É uma pessoa que vampiriza as outras, né? Uma pessoa, os ratos É uma pessoa que trai, rouba Tá, meus amores? E é uma pessoa muito ruim Uma pessoa que anda com bandos Anda na sujeira Pessoas que tem vícios, tá? Vícios de droga Bebida Pessoas que quando está nos vícios Vai, fica com qualquer um Pode ficar com homem Ou com mulher E esconde isso de vocês Vai esconder isso de vocês Porque vai falar que tá bem Que tá ótimo Que tá sossegado Que largou tudo Mas não largou, meus amores Por que que eu vejo isso? Eu vejo isso na rua Ele escondendo Siga a intuição de vocês Meus amores Espiritualidade vai mostrar pra vocês A verdade Se essa pessoa já voltou Pro caminho de vocês Não confiem Fique com o radar ligado Por quê? Ou essa pessoa Possa voltar pros caminhos de vocês Ou essa pessoa já voltou Pro caminho de vocês Tá? E tá lá com o love bomb, né? Rachadas de amor Ai, o meu amor é isso Eu sou por amor pra aquilo E traz presentinho Vai te levar a jantar E vai fazer isso E vai fazer aquilo Te dá banho Penteia teu cabelo Pura manipulação Se essa pessoa aqui Olha o que Navarra tá me falando aqui Se essa pessoa voltou Pro caminho de vocês Falando que mudou E vocês achando Que é normal isso Essa pessoa não mudou Tá? Não mudou Agora Ela também pode voltar Pro caminho de vocês Falando que mudou Que teve uma transformação Mas não teve Tá? Gratidão Axé Vamos lá Eita lelê Gratidão Eu levantei Eu levantei hoje Meus amores Com uma sensação Tão ruim Tão ruim Eu sonhei com muitos Vidros de carros Quebrados Sabe? Não sei Não sei o que que é Não sei se era assalto Porque eu não consegui ver Mas Sei lá Se eu tô falando isso Pra vocês agora Tomem cuidado Quando vocês forem na rua Tá? Andarem de carro Não fiquem com o celular Na mão Dentro do carro Tá meus amores? Parada em farol Fiquem espertos Porque Eu vi vidros de carro Quebrados em assalto Tá? E sabe aquela sensação? Isso também serve pra mim Não vou falar que não E aquela sensação De que alguma coisa Vai acontecer Sabe? Então Eu tô vindo aqui Falar pra vocês Porque a espiritualidade Me dá muita vidência Quando eu durmo Tá? Então Eu Achei de falar Aqui isso pra vocês Porque eu Não acordei muito Acordei esquisita Hoje Tá? Então tomem cuidado A hora que vocês forem sair Né meus amores Tá chegando o Natal Tomem muito cuidado Com os celulares Tá? Quando vocês pararem Farol Também né Meus amores Congestionamento Não fique com o celular Na mão Né? Porque tem muita gente Que fica lá Né? Que nem Meus netos Meus netos Quando eu saio com eles Eu já fico brigando Pra deixar o celular Porque a gente vai andando Com os carros E eles ficam lá Olhando no celular Sabe? Então eu já avisei Que eu não gosto Que eu não quero Né? E ainda teve esse sonho Né meus amores Então eu tô trazendo isso Pra vocês Pra vocês tomarem cuidado Porque às vezes Vocês podem estar assim Tão distraídos E distraídas Não ia acontecer alguma coisa Ainda bem que a gente Tem esse canal aqui E que a espiritualidade Me usa Pra trazer Avidência Pra vocês Tá? Vamos lá Vamos saber aqui Energia Momento da colheita Olha Já traz aqui Essa pessoa No momento de uma colheita Tá? Cada ação Tem uma reação Apego ao passado Essa pessoa Vai voltar Falando Tá? Que se transformou Mas não se transformou Tá? E a não materialidade As coisas não estão acontecendo Pra essa pessoa Meus amores Tome muito cuidado Ela possa assim Voltar na vida de vocês Escondendo as coisas Tá? Ou possa já estar Na vida de vocês Voltou escondendo Tá? Se essa pessoa Que vocês estão Tem algum aspecto De narcisista Né? Ou nela Abusos físicos Abusos psicológicos Meus amores Aí você fala Não, amanhã muda Ah não É porque tá nervoso Tá nervosa Nananina não Tá? Não muda Tá? A temperança A pessoa totalmente Desequilibrada Tá? Gratidão Gratidão Vamos ver O que que Exu Fala aqui pra gente Axé Gratidão Por isso que eu falo Eu falo pra vocês Meus amores Que as vezes Eu não durmo Né? Eu vou Eu tenho que tomar Remédio pra dormir Porque eu fico ouvindo Vozes na minha cabeça Lá E eu não consigo dormir As vozes E o passarinho E o passarinho E o passarinho que fica cantando Né? Bendito Esse passarinho Que vem cantar Todo dia Na minha janela De madrugada Ô meu Deus Ó Causas secundárias Ó Exu capa preta Ó Ó Tá numa colheita Cês tão vendo Né? Ó Os sentimentos Vai vir falar de amor Vai vir falar de volta Ou posso estar com vocês Falando de amor de volta E xutiriri O amigo Ou possa vir até pedir Uma amizade pra vocês De volta Tá? Mas não confiem Vai voltar sendo A mesma coisa Tá? Escondendo as coisas De vocês Gratidão Vamos ver Que Navalha Fala pra vocês Axé A rosa Sentimentos Olha aqui Ó Tá? A cerveja Ó Anda com os amigos Tá? Vícios também Ó Deu ali né? Os ratos Os vícios Anda com os amigos E o chapéu Olha aqui Tomem muito cuidado O chapéu Me traz Proteção espiritual Pra vocês Tá? Espiritualidade Falando aqui Que realmente Essa pessoa vai vir Ou já está no caminho De vocês Ou já voltou Mas Fique e prestem atenção Porque a pessoa é falsa Não mudou Tá? E tá escondendo as coisas De vocês Gratidão Axé Laroiê moça bonita Exu Emojubá Pombogira Saravá Exu Mirim Emojubá Salve suas forças Dama da noite O palco Olha A pessoa Se mostrando Quem ela não é Tá? Personagens O palco O charme Uma pessoa Tentadora Tá? Uma pessoa Manipuladora As riquezas Sempre atrás De um financeiro Olha que espiritual Ela está falando Olha aqui Escondendo as coisas De vocês Meus amores O livro O livro Escondendo as coisas De vocês Ó O tempo As horas Né? A teia Eita Lele E a dama Vocês Não importa Se é homem Se é mulher Para espiritualidade Não tem gênero Aqui é os consulentes Tá? Ó Vocês conheceram Uma pessoa aí Na Pela internet Uma pessoa Se mostrando Bom dia Boa tarde Boa noite Como você está Como está o seu dia Meu anjo Minha linda Como você é linda Mandando sempre rosa Mandando sempre uma coisa Para vocês Toma muito cuidado Tá? É narcisista aí Toma muito cuidado Olha aqui Espiritualidade Falando a teia Tá? Essa pessoa também Meus amores Isso é para quem Está conhecendo pessoas Agora Tome muito cuidado Tá? Se mostrando Que não é Ou que não é E essa pessoa Possa ter outra pessoa Tá? Para quem vocês Estão conhecendo agora Pela internet Tá? Uma pessoa Que pode ter vícios De sexo Pela internet Tá? Sexo virtual Ter muitos contatinhos Tá? Vícios de pornografia Esta é a pessoa Que vocês estão conhecendo O urso Tome muito cuidado Tá? Vocês que já estão Com essa pessoa Tá? Que essa pessoa Já voltou Toma muito cuidado Porque essa pessoa Esconde de vocês Quem é Tá? E tem vários contatinhos Pela internet Olha aqui Olha aqui Se passando por outra pessoa Tá? Agora Tem aquela pessoa Que vai voltar Para o caminho De vocês Né? Aqui tem três Narcisistas Que eu estou falando Para vocês Tem aquela pessoa Que vai vir Voltar para o caminho De vocês O ser A ser de cruz De vocês Falando De transformação Que mudou Só está esperando O tempo certo Para voltar Os narcisistas Eles fazem o hovering Eles vão Para outra situação Tiram tudo Que a outra pessoa Tem Mas eles seguram As suas vítimas Tá? E voltam Para as suas vítimas Tá? Vai falar Que está mudado Que está mudada Que é isso Que é aquilo Toma muito cuidado Essa pessoa não mudou Ele só está esperando A hora certa Para voltar Tá? Só que aqui Espiritualidade Vem antes Vem antes Meus amores E já avisa Vocês Do que possa Acontecer Tá? Gratidão 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 Axé Vamos lá As letrinhas São as letras Iniciais Do ser A ser de cruz De vocês Ou as letras Iniciais De vocês Também Não deu no montinho Não tem problema Tá? É uma complementação As letrinhas Nome sobre nome Ou apelido Vamos lá Letrinha S Letrinha D Letrinha M Letrinha F Letrinha K Essa pessoa Está stalkeando Vocês Letrinha K Letrinha G Quer saber Se vocês Estão bem Aqui ó Se vocês Cresceram na vida Letrinha L Não é Se ele está stalkeando Vocês Eu estou aqui Jogando as letrinhas Para vocês Na vara Está falando E não é Porque vocês Estão com Assim Querem saber Da situação Financeira de vocês Não é Se ele quer saber Se vocês estão Com outro Não Quer saber Da situação Financeira De cada um De vocês Tá? Essa pessoa Estalkeando vocês Letrinha A Letrinha U E letrinha B Tá? Gratidão 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 Tome muito cuidado Com Aqui nesse montinho Com quem vocês Estão conhecendo Tá? Se essa pessoa Esse ser Essa ser de cruz Já voltou Ou se ele já Vai procurar Para voltar Então aqui Já tem três recados Para vocês Tá meus amores Não tem amor Tá? Já vou avisando Para vocês Que não tem amor Não tem sentimento Tchau Não tem sentimento Aqui a pessoa Não gosta nem Dela própria Tá? Mas pensamentos Tem, viu? Pensamentos Tem E pode ter Volta aqui Tá? Gratidão Gratidão Axé Meus amores Meus amores Fiquem tão espertos Tá? Com o sonho Que eu tive Toda vez que eu tenho Um sonho Eu trago aqui Para vocês Meus amores Toma muito cuidado Tá? Com a hora Que vocês Estiverem No trânsito Parado Assim Nos No farol Né? No Tiver tudo parado Né? Toma muito cuidado Não fique se distraída No celular Tá? Gratidão Gratidão Axé Meus amores Bom final de quarta-feira Para vocês Tá? Amanhã eu estou aqui de novo Prometo Tá? Que apesar que amanhã Eu tenho médico Só à tarde Eu vou deixar Vou ver se eu logo Venho cedo Eu gravar aqui Para vocês Tá bom? Para não deixar vocês Sem vídeo Tá bom? Beijo Meus amores Aproveita Chegou aqui agora Aproveita Se inscreva no canal Aperta o sininho De notificação Olha o tamanho Dessa chama Aperta o sininho De notificação E deixe o seu joinha Para a gente Crescimento do nosso canal Agradecimento A nossa espiritualidade Deixe também Deixe pedidos Aqui para reiki Com o arcanjo Miguel Aqui Que eu deixei ele aqui Meus amores Na mesa Com a gente Deixe pedido de reiki E deixe também Os temas Tá? Às vezes Meus amores Muitos de vocês Reclamam Porque eu falo muito Se eu falo muito É porque a espiritualidade Está aqui Para ajudar vocês E eu estou jogando E a navalha Está falando Então eu ouço A navalha falar Eu tenho que passar Para vocês Tá? E os meus sonhos Também, né? Porque a espiritualidade Me dá muita evidência Do que vai acontecer Do que pode acontecer Nos meus sonhos, né? E hoje não levantei Muito legal Mas eu tinha que Passar isso para vocês Tá bom? Beijos meus amores Axé Até amanhã Fiquem com Deus Gratidão